O Exército Brasileiro que atua no Amazonas vai comprar alimentos de agricultores familiares assentados da reforma agrária, pescadores artesanais, indígenas e integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais por meio do programa de aquisição de alimentos, o PAA. Esse programa foi criado em 2012 para possibilitar que famílias de agricultores de todo o país vendam para as prefeituras, governos estaduais e federal produtos por meio de chamada pública sem a necessidade de licitação. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. De Brasília